No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada a encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Marcos 11, versículos 12, 13 e 14. Minutos de sabedoria ou palavra de sabedoria. Você tem dado frutos ou só está cheio de folhas? Amado ou amada do Senhor, eu quero falar hoje sobre a nossa necessidade de frutificarmos. Muitos que estão me ouvindo agora, servem a Jesus, mas vivem uma vida estéreo. Ou seja, não dão frutos. Frutos de amor, frutos de caridade, frutos de paz. Não tem uma palavra abençoadora para dar no momento de dificuldade. Não tem um abraço para dar. Pessoas que têm um potencial incrível, que Deus quer usar poderosamente, mas se negam a ser usadas por Deus. Pessoas que muitas vezes dizem não ao Senhor. Que sabem, que escutam a voz do Espírito Santo de Deus. Que sabem do seu chamado. Que sabem que Deus tem algo poderoso para fazer através da vida dele. Mas que diz não para Deus o tempo todo. Que foge, que se esconde. Que não participa, que não se envolve, que não se doa. Dar frutos. Essa palavra é para você. Você cristão. Que sabe que precisa fazer mais para Deus. Que sabe que não pode viver do jeito que você está escolhendo viver. Sendo o crente de carteirinha. Sendo o evangélico. De falar. Para entender essa palavra aqui, eu preciso entender um pouquinho sobre a figueira. E eu vou te explicar. De uma maneira bem simples. A primeira vez que eu li esse versículo, eu disse assim, como assim? Jesus foi buscar fruto e a Bíblia está dizendo que não era tempo de figo. Como é que Jesus ficou bravo? Se não era tempo de figo, obviamente não ia ter figo. Mas veja. Aqui. A Bíblia está falando. Que. A figueira. Ela. Quando ela tem folhas. Independente da época. Ela está indicando que ali tem fruto. Porque. No caso da figueira. Por isso que eu falei que aí você entendeu um pouquinho sobre a figueira. O fruto chega antes da folha. E se tem folha, tem fruto. É certo. E a Bíblia me conta que aquela figueira. Quando Jesus estava com fome. Olhou para ela. Viu ela cheia de folha. Jesus já foi lá certinho. Eita. Bora lá na figueira. Bora pegar um fruto. Porque eu estou com fome. Mas ali. Estava uma figueira. Que não tinha frutos. Aí Jesus. Que gostava de ensinar. Que não perdia uma oportunidade. De dar uma lição. Aos seus discípulos. E que ficariam registradas. Para a gente. No dia de hoje. Jesus diz assim. Eita. Deixa eu dar uma lição aqui. Porque essa figueira. Ela só tem aparência. Deixa eu usar aqui. Essa ocasião. Para eu combater. A hipocrisia. De muitos. Que vivem uma vida de aparência. Mas que não estão vivendo. De fato. O que estão aparentando ser. A figueira. Parecia que tinha frutos. Mas não tinha. Os irmãos que querem acompanhar. E que estão aqui pedindo o versículo. Está lá em Marcos. No capítulo 11. Eu li o 12. O 13. O 14. Jesus quis dizer para mim. Para você. Assim olha. Algumas vezes. Você pode estar. Desse mesmo jeitinho. Vivendo essa vida de aparência. Sem frutos. Naquele momento. Jesus deu uma lição específica. Para a nação de Israel. A nação que. Estava escondendo. Seus corações. Hipócritas. Que estavam vivendo. Com aparência enganosa. Que tinham. Que queriam passar a impressão. De que obedeciam a lei. De que eram fiéis. A lei. Mas que não produziam frutos. Aí Jesus disse assim. Olha. O meu povo. Se comporta. Com hipocrisia. São muitos. Que aparentam. Santidade. De uma maneira enganosa. Mas uma hora. A máscara cai. Amado. Não adianta. Não adianta. Ter as folhas. Não adianta. Aparentar. Que tem frutos. Não adianta. Se vestir como crente. Com roupa de crente. Ter fidelidade. Ao costume. É só folha. Porque fruto não tem. Quando abre a boca. É só amargura. Quando abre a boca. É só murmuração. Quando abre a boca. É só para amaldiçoar. Pessoas que até chamam a atenção. Para o seu porte. Para a sua roupa. Para a sua aparência. Que atrai. Até faz propaganda de fruto. Mas não tem fruto. Só tem folha. É só propaganda. É só decepção. Vou usar aqui uma expressão. Que a gente usa muito. É fake. É fake. Eu vejo Jesus ali chegando com fome. Faminto. Imagine. Jesus chegando ali com fome. Cadê? E sabe? Jesus olhou para a figueira. Andou. E os discípulos ali. Os que acompanhavam Jesus. Só olhando. Jesus foi para um lado. Diz. Cadê o fruto? Opa. Aqui não tem. Mas ali deve ter. Não tem também. A figueira só tinha. Eita. A propaganda enganosa. Eita. Fake. Ai Jesus fica chateado. Porque ele chegou faminto. E ele saiu faminto. Veja que isso acontece até nas igrejas. Pessoas que pregam. Pegam o microfone ali para pregar. Mas pessoas que não dão frutos. Não dão frutos. Ai é uma palavra oca. É uma palavra vazia. É tanto reteté. É tanta língua estranha. É tanto mistério. É tanta alegoria que usa para pregar a palavra. É tantas frases motivacionais. Eita. Deus. É uma linguagem tão rebuscada. É uma oratória impecável. Tarará. Tererê. Tata. O povo pode até dar glória. A igreja pode até fazer um barulhinho. Ai. Mas volta para casa todo mundo com fome. Do mesmo jeito. É só folha. Está bonito lá. Tem paletó de pregador. Tem roupa de irmã de ciclo de oração. Tem aquele jeito todo. Como o estereótipo manda. O costume prediz. O povo entrou faminto e saiu faminto. E amado, amada. É uma lição para mim. É uma lição para você. Eu já tive a oportunidade. De chegar num culto, ouvir a palavra e sair com fome do mesmo jeito. Eu acho que você também já deve ter passado por isso em algum momento. Não tem raiz. Não tem vida. Não tem verdade. Não tem ações. Não tem ações. Que testifiquem. Ah. Amado, amada do Senhor. Isso nos leva a refletir. Que eu preciso frutificar. Eu preciso frutificar e hoje. E tem um segredo. O segredo é uma vida centrada em Cristo. Quando eu tenho uma vida centrada em Cristo, eu frutifico. Sem muito esforço. Quando eu tenho essa palavra entranhada em mim. Quando eu crio raízes nela. Eu frutifico. Não tem para onde correr. Eu amo. Eu perdoo. Eu sou muitas vezes taxada de besta. Porque eu fico calada. Porque você fica calada. Você é um besta, rapaz. Tu devia ter disse isso e isso. Aí você diz. Não. Não vale a pena. Deixa que meu pastor me defende. Aleluia. Aleluia. Rapaz, ele fez o mal para tu. Tu deveria fazer o mal para ele também. Tu tivesse a oportunidade de matar e não matasse. Aí você diz assim. Deixa a justiça na mão de Deus. Porque ele diz na sua palavra. Minha é a vingança e eu retribuirei. É fruto. É a vida centrada em Cristo. Tem raiz. Tem fruto bom. Alimenta os famintos. Mata a fome de quem está com fome. Não causa decepção. Não é fake. A palavra, ela causa transformação de verdade. Ah, meu Deus. Frutificar. Frutificar. Ter paciência. Alonga esse pavio em nome de Jesus. Quando você tem uma vida centrada em Cristo. O pavio fica mais longo. Aí dá tempo de você interromper ali o fogo para não explodir. Vida centrada em Cristo. É você alimentado com essa palavra. É você fazendo o que você está fazendo agora. Sabe que isso agora. Você está ouvindo essa palavra. Essa palavra está fazendo você frutificar. Em nome de Jesus. Você precisa frutificar, amado. A maior vergonha para o evangelho é um cristão que não tem frutos. É uma desonra. Você sabe aquela pessoa que vende um produto para cabelo, mas o cabelo dela está detonado? Cheio de ponta dupla. A ponta do cabelo toda acabada. Mas essa pessoa vende produto de cabelo. Diz que o produto de cabelo dele é o melhor produto do mundo. Aí você olha assim para o cabelo dele e diz. Oxe, termelífico. Eu não vou usar esse negócio. Olha o cabelo dela. Ela não usa não, é? Quem vende produto para cabelo tem que estar com o cabelo arrumado. Porque mesmo que a pessoa entenda que a genética não favoreceu ela. Mas você vê, olha, o cabelo dela não é um cabelo tão bom, mas está nutrido, está cuidado, veja. Está o melhor que poderia estar. Aí você olha e diz assim, poxa, está tudo bem. Esse produto deve ser bom mesmo. Deu jeito no cabelo, dá, ainda no meu. A pessoa que vende produto vai emagrecer e não emagrece. Como é isso? Olha, toma esse shake de manhã, toma essas cápsulas de tarde, toma isso aqui de noite. Isso aqui vai tirar a tua ansiedade para comer a pessoa desse tamanho. Quem que vai comprar esse remédio? Quem que vai comprar esse shake? Por que eu estou fazendo essas comparações aqui, amado ou amada do Senhor? Você pode estar sendo um péssimo testemunho para o Evangelho. Você está afastando as pessoas ao invés de atraí-las para Cristo. Mostre Jesus em seus frutos. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim, esse produto é bom. A família dela estava detonada, se ajeitou. Eu vi que ela orava todo dia, que ela ia para o sítio de oração. E veja ali o que Deus está fazendo na vida dela. Ela está sorrindo, ela não é uma pessoa amargurada. Ela é uma pessoa que transmite alegria, que transmite paz. Onde ela chega, eu sei as provas que ela passa. Mas eu vejo como ela se comporta. Tem um negócio diferente na vida dela. Esse produto é bom.